Hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022. A palavra que você precisa para dar um novo rumo na sua vida e alcançar o milagre de Deus, eu vou entregar hoje, às 6 horas da manhã, numa live, numa transmissão ao vivo. E se você quer mudar de vida, esteja comigo hoje, ao vivo, às 6 horas da manhã. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosíssima companhia. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, verso 41. Lá está escrito assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo, ao longo dos séculos, tem sido usado muitas vezes de forma errônea. Muita gente com aquele espírito de malandragem usa esse versículo bíblico como desculpa para pecar. Como desculpa para ficar vivendo uma vida errada, uma vida distante da palavra. Tem muita gente que usa esse versículo para justificar a sua falta de temor a Deus. Você já teve a experiência de uma pessoa ser apanhada em pecado, numa situação desconfortável? E aí ela usa essa expressão, ah, você sabe, a carne é fraca. Como quem quer dizer, eu só estou assim porque Deus quis que isso acontecesse. Foi Ele que me fez assim. É por isso que eu estou vivendo essa vida errada, porque eu não consigo fazer o certo. Por mais que eu tente, ah, eu vivo de qualquer jeito e nunca consigo ser uma pessoa santa. Nunca consigo ser uma pessoa justa, correta. Então, eu passo a perna nenhum, eu traio, eu vivo do jeito que eu quero, porque a minha carne é fraca, você sabe, não é? Bem, essa expressão, a carne é fraca, usada dessa forma, está totalmente errada. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Eu quero dizer para você que, quando Jesus proferiu essas palavras, Ele jamais o fez com a intenção de oferecer ao homem uma justificativa para o seu pecado. Não é nada disso. Vamos analisar cuidadosamente esse texto? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na primeira expressão aqui, Jesus já diz, Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos temor de Deus. É necessário que nós nos lembremos que não estamos nesse mundo para fazer o que queremos. Não estamos aqui para andar segundo as nossas vontades, Segundo as nossas concupiscências, como diz a Bíblia. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus que está sobre nós, acima de nós, A quem nós precisamos sim prestar contas. A quem nós precisamos sim buscar direção, orientação, Dar conta dos nossos atos. Então, quando Jesus diz, vigiai e orai, Ele já está dando a entender Que nós não podemos fazer o que queremos, Sempre que quisermos. Nós precisamos estar debaixo da autoridade e da direção de Deus. Só que Jesus, ele dá uma outra justificativa para a oração e a vigilância. Ele diz, Para que não entreis em tentação. Porque quando não oramos e não vigiamos, É muito fácil nos tornarmos uma presa fácil para o diabo. O diabo é que tenta as pessoas. O diabo é que quer alcançar vantagens sobre nós. Depois que Jesus diz para que não entreis em tentação, Ele completa com a expressão, O Espírito na verdade está pronto. Ou seja, O Espírito é aquela parte do ser que se conecta com Deus. O Espírito de Jesus estava plenamente conectado a Deus. Em sintonia com Deus. Ligado a Deus. Então, o Espírito estava pronto para qualquer situação, Para qualquer desafio, Incluindo a cruz, Incluindo a cruz, A dor, O sofrimento, A rejeição, A humilhação, O Espírito de Jesus, Sim, Estava pronto. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus, Quando veio a esse mundo, Ele não veio como um Deus. Ele se esvaziou da sua prerrogativa de Deus, Dos atributos divinos. Então, Ele estava na terra, Como um ser humano, Que tem dor, Tem sede, Tem fome, Tem frio, E tem medo. Então, Quando Jesus diz, A carne é fraca, Ele estava demonstrando claramente, O seu lado humano, Que estava com medo. Medo, Não apenas, De todo o sofrimento, Que a carne sofreria, Mas especialmente, Da separação, Que haveria, No momento em que lá na cruz, Ele tomasse sobre si, Todo o pecado da humanidade. Porque foi isso que aconteceu. Lembra-se da expressão de Jesus, Jesus no alto da cruz, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparastes? Ou por que me abandonaste? Eu imagino que naquele momento, Em que Cristo estava na cruz, Tomando sobre si, O pecado de toda a humanidade, Foi um momento em que Deus, Tirou os olhos, Do seu filho, Como quem vira o rosto, Como quem diz assim, Eu não posso nem olhar, Para todo esse pecado, E quando Deus tira os olhos do seu filho, Ele se sente só, Desamparado, Abandonado, Então talvez, O medo maior de Jesus, Nem fosse o sofrimento, Das chicotadas, Dos cravos, Da coroa de espinhos, Mas sim, O medo da solidão, Ainda que por um breve momento, Mas, A pior solidão, A solidão, De não ter a companhia, De Deus, Do Pai, É por isso que Jesus disse, A carne é fraca, Aquele lado humano de Jesus, Não estava preparado para isso, Aquele lado humano de Jesus, Teve medo, Um grande medo, E a partir dessa palavra, Eu gostaria de compartilhar com você agora, Três lições que esse texto nos dá, A primeira lição, A primeira lição, É que, Algumas relações, Estão abaladas, E até acabadas, Em razão da negligência, De muitos de nós, Porque muitos de nós, Às vezes, Não temos vigiado, E talvez, Nem orado, E a falta de orar, De vigiar, Leva, Muitas relações, Muitas situações, A piorarem, Muitos de nós, Às vezes, Estamos com uma relação, Com o nosso cônjuge, Nosso matrimônio, Nosso casamento, Nossa relação com filhos, Nossa relação com as pessoas, Talvez, Abaladas, E até acabadas, Por falta de atenção, Por falta de vigilância, E isso, Às vezes, Acontece, Começa a acontecer, Na nossa vida espiritual, Muitas vezes, Quando deixamos, De vigiar, E de orar, A vida espiritual, Começa a enfraquecer, Porque aí, Nós perdemos, Aquela conexão, Com Deus, A nossa comunhão, Com Deus, E quando nós, Temos a vida espiritual, A balada, Rapidamente, Isso reflete, Na nossa vida social, Na nossa vida social, Muitas vezes, Nós temos, Procurado, Atalhos, Procurado, Uma vida, Muito mais, Virtual, Ou superficial, Do que uma vida, De verdade, Você conhece, Pessoas que talvez, Têm dois mil amigos, No facebook, Mas quando está, Enfermo, Enferma, Não tem um amigo, Para visitá-lo, No hospital, É uma vida de mentira, Uma vida de ilusão, Há pessoas, Que estão muito, Conectadas, Na internet, Mas estão, Separadas, Na vida real, Muitas famílias, Às vezes, Não tem aquele encontro, Você vê, Uma mesa, Às vezes, Do jantar, Ou do almoço, Onde as pessoas, Estão na mesa, Mas não estão presentes, Ali, Cada um está, Com os seus problemas, Com os seus celulares, Cada um, Cuidando da sua vida, E quando nós, Perdemos a conexão, Na vida social, Na vida espiritual, Isso também, Reflete, Até na vida íntima, Muitos de nós, Temos, Escondido, Fraquezas, E pecados, E quando, Assim o fazemos, Nos tornamos, Fracos, Porque quando, O assunto é pecado, O caminho não é esconder, Não é colocar a sujeira, Para debaixo do tapete, Pecado precisa ser confessado, E enquanto isso não acontece, Ele ganha força sobre nós, Hoje eu estou falando com pessoas, Que tentam, De todas as formas, Escaparem, Dessa fraqueza, Desse pecado, Mas não conseguem, Por quê? Porque está oculto, Escondido, Porque, Depois que se perdeu a conexão, E a comunhão com Deus, O único prazer que sobrou, Foi o prazer, Do pecado, E fica difícil, Escapar, Deixar, Aquilo que as vezes gera prazer, Ainda que seja um prazer, Momentâneo, E as vezes até ilusório, Mas, É tudo que temos, Como deixar aquilo? O caminho é confessar, Através da oração, E a partir da confissão, Da oração, Deus vai nos capacitar, Para vigiar, E orar, E assim, Não mais pecar, Não mais pecando, Teremos, Uma vida de comunhão, Com Deus, E a partir da comunhão com Deus, Novamente, Poderemos experimentar, Da felicidade, Verdadeira, Para isso, Eu quero convidar você, A orar, Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo e poderoso, Diante de Ti, Eu apresento a vida, De cada irmão, Cada irmã, Cada pessoa, Que ora comigo, Que talvez, Está vivendo, Uma vida destruída, Uma vida de pecado, Uma vida, Onde as fraquezas, Tomaram conta, E agora, Ela não consegue mais, Se desvencilhar disso, Se livrar disso, Se livrar dessa situação, Por isso, Eu peço, Tenha misericórdia, Meu Deus, Perdoa esse pecado, E ajuda, Esta pessoa, A alcançar, Novamente, Uma comunhão, Uma amizade, Contigo, Uma relação, Contigo, O Senhor, Eu peço, Também, Socorro aos aflitos, Os desamparados, Os necessitados, Alcança, Cada uma, Dessas pessoas, Com a Tua paz, Com a Tua bondade, Faça um milagre, Em nossas vidas, Assim, Eu peço, Senhor, Em nome, De Jesus Cristo, Amém, Louvado, Seja Deus, Hoje, Às seis horas da manhã, Eu estarei, Numa transmissão ao vivo, Numa live, Entregando uma palavra de Deus, Que pode trazer uma transformação, Para a Tua vida, E pode conduzir você, À vitória, E ao milagre, Que você tanto precisa, Esteja comigo hoje, Às seis horas da manhã, Aqui no canal, Jesus me defenda, Fique com Deus, Eu estou indo com Ele, Também.